Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente, com vocês aí. Mais uma semana, né? Começou ontem, mas pra mim praticamente tá começando hoje. Ontem eu tava espirrando bastante e hoje eu estou indo pro meu primeiro dia, né, de curso de italiano. Eu espero que realmente seja aberto, porque eu, no dia que eu fui lá, me disseram que seria na segunda e na quinta-feira, né? E aí, ontem, como eu não pude ir, estou indo hoje, espero que seja aberto. E você que tá chegando agora pela primeira vez, não me conhece, me chama Maria, moro aqui na Itália. Seja muito bem-vinda a esse canal. Não esquece, gente, sempre de deixar o like e também de assinar o sininho da notificação, pra sempre que eu postar um vídeo vocês ficarem sabendo. Aí é isso, o meu dia de hoje, né? Eu não sei se eu vou poder filmar lá dentro, acredito que não, mas pra mim, assim, é um passo muito importante, né, começar esse curso de italiano. Um dia que eu fui no centro de imigração, eles disseram que se eu me casar, quando eu me casar e se eu tirar um permisso de 10 anos, eu não ia precisar fazer esse curso, mas eu acho que pra, assim, pra vida é muito bom e muito importante, né, a gente estudar e é isso, tá? Até pra se integrar, né, aqui na... E também pra deixar a nossa vida muito mais fácil, né, estudar, é muito bom. E é isso, gente. Tô indo lá no meu primeiro dia, depois eu vou contar pra vocês aí como é que... É, eu também, essa semana, eu quase não gravei vídeo, gente, eu tava, assim, bem triste, né, com todos os acontecimentos aí que tem acontecido aí no povo de Israel, né, que tem sofrido tanto, gente, tanta coisa, assim, triste, né, pra esse povo. E eu, assim, tava, assim, oração por eles e muito triste também, né, com toda a situação. E aí acabei nem gravando nenhum vídeo. Lá em casa nós estamos fazendo um monte de coisa, pintando, arrumando as coisas, porque vai ter novidades lá em casa. Então, tô arrumando, né, e é isso aí. Como o meu povo entendi errado, não é hoje, é segunda e quarta. Como segunda-feira eu não estava nada bem, não tinha condições de vir, né, entendi errado mesmo, mas pelo menos agora eu já sei o dia certo. É, amanhã eu venho. É bom que não toma todo o meu tempo, né, porque a gente, às vezes, tem muitas coisas pra fazer. É, e é isso aí, gente. Agora eu vou passar ali no mercado pra comprar um franguinho assado pra levar pra casa, que já são dez e meia. E é isso aí. Cheguei em casa, gente. Tá bem bagunçadinho aqui. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha. É, eu um dia eu tava fazendo, peguei aquelas plantinhas e tal, mostrando pra vocês, né. Olha, esse aqui eu pintei com açafrão, olha esse amarelo aqui. Esse aqui eu tinha comprado. É... Qual? Esse aqui foi o marido que me deu, mas bem clarinho aqui. E olha só, gente, minhas plantinhas. É isso, olha. Aí nós estamos agora pintando aqui o quarto das meninas. Duas paredes de rosa, que eu acho bem legalzinho, né, quarto das meninas de rosa. E um pouco, assim, branco. Olha, tem aqui a cortina que a gente vai colocar. Aí tem umas coisinhas aqui em cima, porque nós vamos também... Compramos também o guarda-roupa, que vem já com a cama embaixo. E aí vamos, né, organizar melhor as coisas aqui em casa. Então, gente, olha que lindo ali. O marido pintou, olha. Agora nós, como eu disse, vamos colocar a cortina, né. E é isso aí. Pintou a parede ali toda. Agora é só colocar as coisas no lugar que... É, né, tá bem bagunçadinho por aqui. Bom, gente, hoje vai, né. Hoje é quarta-feira. Ontem eu não consegui terminar o vídeo que eu comecei. É... Porque, como eu falei pra vocês, a gente tá pintando a casa. A Enzo vai pintando, eu vou limpando. E uma bagunça. E aí eu não consegui terminar. Então, é isso. Mas hoje, né, tô indo lá. Só contando pra vocês como essa minha experiência, né. Primeiro dia. Eu vou fazer o B2. Porque... É... Eu já entendo, né. Eu já falo um pouco de italiano. Eu já entendo. Então, é... Eu não vou começar naquele bem Do... Vem pra quem não sabe nada, entendeu? E aí, o que que acontece, gente? Esse curso é do Comune, né. Da Prefeitura. É... Eu acredito que toda a Itália Tenha esse curso, né. De graça pra estrangeiros. Então, eu acho que por mais que a pessoa saiba, eu acho importante ir, né. Eu acho muito importante, né. Então, é isso. Hoje tá um pouquinho frio. Mais frio que ontem. Nem sei quantos graus tá hoje, mas tá mais frio. É... Chovendo um pouquinho. E... Pouco, pouco, né. Aqueles chuvisquinhos de... É... E é isso. Bora lá. Então, eu já saí da aula. É... Foi muito bom. Fiz alguns exercícios. Trouxe pra casa. Ela me... Passou os exercícios pra mim... Pra ver o nível, né. Do italiano. É... E aí... Eu trouxe pra casa um pra fazer. Porque são só dois dias na semana. Que é segunda-feira e... Quarta-feira. Então... É isso, né. Segunda-feira eu perdi, infelizmente. Mas... Agora... Vai até dezembro esse curso. Então, são dois meses, né. Novembro e dezembro. E... Tinha muita gente. Muito estrangeira. Gente de vários países. Não... Assim, tem mais ou menos... Fala muita gente, assim. É... De vários países, né. Um de um país. Outro do outro. Então... É... Na sala tem mais ou menos umas dez pessoas. E... É... Foi uma experiência muito boa, gente. Né. Muito legal. E também eles fazem alguns... Tem alguns eventos, né. Que convida a gente. É um convite de um evento... Pra... É... Mostra de roupa... Cultural, né. Cada... País que... Cada forma de pessoas... Em outros países se vestirem. E tal. E convidou a gente pro próximo mês. Não sei se eu vou. Mas... É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like. Que ajuda bastante. É... E também de... Se inscrever no canal. Assinar o sininho da notificação. Pra sempre que eu postar o vídeo. Vocês querem saber, né. Um beijo grande. Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.